Ops, muito. A pessoa já foi. Como é que estamos no alto do Youtube? Tudo bem? O meu nome é Nuno. Já sabem deixar o vosso grande like já aqui na nossa página do Youtube, meter grandes subscrições, vai em baixo e claro, deixar os vossos comentários. Hoje, aula número 9, dica número 1. O que é que vamos fazer? Costas. 6 exercícios, o que é que vamos puxar? Só aqui com um pauzinho de uma passadora. Agora, vou fazer umas grandes puxadas. Uma toalha. Duas cadeiras. Um garrafão de água. Eu sei que tenho um saco. Bom, eu também posso, não é? É a medida que tu em casa também não tens material e ainda não me disseste nada. Tá? Mas é um garrafão de água. Não esquecer também que podem usar, agora a seguir, uma porta ou uma janela. Que eu já vou explicar um pouquinho. Tá? Bom, a gente vai passar aqui. Tchau, tchau. Vou continuar a carreira. Mas bem? Tá bom. Primeiro dica. Vou fazer os chaves. Puxar as mãos. Puxa e vai abaixo. Puxa e vai abaixo. Puxa e vai abaixo. Puxa e vai abaixo. Atenção. Cuidado com as vossas vassouras. Repartir. Tá? Primeiro já sabem só. Puxando para vocês. Puxa e vai abaixo. Se tiver demasiado difícil. O que é que vocês fazem? Metem a vossa em cima da mão. A única coisa que vão fazer aqui é. Cima e abaixo. Se tiver demasiado fácil, estico e puxo. Puxa, 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 bem, a primeira dica, vamos já ao segundo, tá, bora lá. Segunda dica, remadas, tudo que elas vêm juntas às costelas, puxar bem para mim, tá. Quando eu vou lá fora, eu estou a fazer a puxada. Eu vou exemplificar, pessoal, um à parte, com a linha de rosto, ou então com o advogado de bem, deem maior água para vocês puxarem, tá. Aqui, vou um bocadinho para baixo, e subir, e subir. Se quiser dar um bocadinho mais ênfase, ao meu bicep, o que é que eu vou fazer? Fazer a rotação e novamente puxar para mim, tá. Vou exemplificar para vocês verem. Aqui, começo com o pulso neutro, faço a rotação, acabo com as mãozinhas viradas para cima, e com os cotovelos juntos às costelas, tá. Apertar bem, perfeitamente, tá. Vamos lá, terceira dica, bora. Boas. Terceira dica, vamos agarrar o nosso intervalo. Ponto de um alto, ponto de um outro, agarramos, barriga aí bem para dentro, aqui. Ficamos aqui, costas bem alinhadinhas, barriga aí bem para dentro, braços pegados, e agora puxo, de cima, e vou a baixo. Pretenção, porque eu, junto às costelas, nada de mais, já sabem, um ponto de sol, manda lá fora, e estirado para baixo, tá. Vou fazer cinco vezes para vocês verem pensais. Aqui, direito, posição para trás, tá. Arriguinha bem por aqui, uma, duas, três, quatro, e cinco. E subo. Tá. Vamos lá, quarta dica, bora. Tá, quarta dica, do salto. O que é que vamos fazer? Vou buscar a minha coelhinha, meter em cima de uma carpeta, por causa dos meus joelhos, alto. E agora, vou, vem dar-me de trabalho. O que é que vai acontecer? Aqui, vou deixar-nos cuidar para frente, e agora, quando for para subir, faço força, e subo. Ok? Recordar o máximo possível. Vou fazer duas, para vocês verem. Aqui. Já sigo o pano, vamos fazer essa parte. Entendido? Claro. Quinta dica, peso morto. O primeiro, insultar com uma toalha, e depois, vou passar para alguém no final. Atenção a só uma coisa. Joelhos, faça dicas, semiflação, barriguinha bem para dentro. Contrair, lá de trás, e ficar com o beiro para fora. Um, tiga assim. Ok? Aqui, agarro, tiro, um, dois, inspiro, e ar de fora. Inspiro, ar de fora. Tá? O que vamos fazer com o beiro a fundo para vocês verem? Vou fazer cinco para vocês. Aqui. Um, dois, três, barriga bem para dentro. Leve o espelho lá para trás, e subo. Ar de fora, barriga, para dentro, não esquece. Inspira, e expira. Agora um pouco mais já. Tá? Agora aí já. A última dica. Tá? Vai ser. Bombar. Deitado. Aqui. Braços esticais para frente. Caresita. Para baixo. Aqui. Um. Dois. Três. Quem não conseguiu fazer com a adentro da nossa bombarde, quem é que então, eu vou dar uma dica agora adicional. Aqui. Estica a perna esquerda. Estica o braço direito mais em cima. Um. Dois. Três. E troca. Um. Dois. Três. E troca. É a versão mais fácil deste exercício. Tá? Bom. Vem aqui em seu canal. E eu vou já deixar um vídeo extremo. Tá? Isso mesmo. Ok? O vídeo extremo era o seguinte. São seis exercícios. Em que na minha opinião. Quem não está habituado a treinar. Deve fazer por menos três rondas. Quem não está habituado a treinar. Faz. Primeira ronda. Cinco repetições. Cinco repetições. Cinco repetições. Segunda ronda. Dez. 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 Terceira ronda. Quinze. 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 Quem já está habituado a treinar. E treina em gimnasios. Faz musculação. Gosto também do CrossFit. Mas neste momento como sabem. Estamos em quarentena. Acho que devem fazer pelo menos de vinte a trinta repetições. Vem sentirem o músculo a ser recortado. Melhor músculo. Tá? Isto. É o meu vídeo. É o meu ver. E acho que devemos estar todos juntos. Neste. Do nosso país. Atravessa. É. Achado para todos. É uma coisa que. Devemos estar todos em casa. Poderá. Ser ativos. E tentar deixar a minha ajuda. A ajuda da Ruth. A todos os subscritores. E a parte toda para eles. Ok? Obrigado. E à tarde. Vamos fazer um vídeo de crianças. Para os vossos filhos também se mexerem. Para não ser nem sabe para os pais. Tá? Ok. Obrigado. E até a próxima. Tchau.